Avento número legal, declaro aberta a nossa sessão. Em discussão e aprovação da data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Reixando as ausências do desembargador expedito, que está fazendo correição nas zonas eleitorais de Caicó e Currajnovos, pelo TRE. Também a ausência do desembargador João Rebouças em razão de folga compensatória, por plantão prestado. E a ausência da doutora Berenice Capuchur, por motivo de saúde. Reixar também que o desembargador Gilson irá participar por videoconferência. Os processos da pauta da sessão presencial, temos o primeiro agravo interno, mudado de segurança, civil 0800-54283, tem como agravante Marclei Monteiro da Silva, Eirele, agravado chá do Rio Grande do Norte, e o relator desembargador Vivaldo. O processo está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, Excelência. Há um pedido de sustentação oral do doutor Laureano Vasco da Silveira, que é advogado do agravante. Não está presente. Não está presente. Fui informado agora que o referido advogado, ele não encontra-se presente nem na sessão, por vídeo, nem aqui no plenário. Assim sendo, o processo passa para a sessão virtual, mas já registrando aqui que tem nove votos já acompanhando a posição de V. Exª no sistema. Não. Ah, sim, certo, certo. É virtual. Então, pelos votos aqui registrados. Nós temos os seguintes, são dois processos que independem de pauta. É o Conflito de Jurisdição 08-7-6-32, da Relatoria do Desembargador Cláudio Santos I. Há um destaque feito pelo Desembargador Amaury para a discussão na presente sessão. Eu passaria a palavra ao Desembargador Amaury para as considerações pertinentes. Pois não, Sr. Presidente. Serei breve. Eu destaquei porque havia divergência nesse processo e no subsequente, que tratam da mesma matéria, e eu preferi, apesar de já ter lançado votos inicialmente, aliás, uma intenção de votos, simplesmente, eu resolvi destacar apenas para me deter mais um pouco sobre o tema, em face, naturalmente, das divergências apontadas em matérias do mesmo teor. Mas, resumidamente, Sr. Presidente, eu estou aqui, no primeiro processo, estou me acostando ao voto do Desembargador Cláudio Santos. E no segundo, da Relatoria do Desembargador Vivaldo, eu estou, no mesmo sentido, adotando o mesmo entendimento. E por isso que vou pedir todas as vendas para também divergir neste caso. A consideração que eu faço é que, realmente, além de trazer aqui já o que posto pelo Desembargador Cláudio no voto no processo anterior, e aqui eu já me enfiro ao processo número 3, digo brevemente que com efeito é evidenciada a hipótese de conexão instrumental entre os fatos apurados, como ocorre na espécie, em que as provas de um delito poderão influir diretamente na prova de outro. Impõe-se, portanto, reconhecer a conexão. Por fim, e aqui eu chamo a atenção da Corte para esse ponto, para esse aspecto que eu penso que merece realmente relevância, eu digo, pertinente a notar que não se estará aqui a afirmar de forma generalizada que todos os crimes de ordem tributária praticadas por um mesmo grupo econômico resultem em ações penais com conexão probatória, sendo mistério para tanto, e aqui é o destaque, analisar caso a caso a efetiva ocorrência de conexão instrumental entre os fatos delituosos praticados. O que é de se dizer? Às vezes, um fato delituoso praticado em determinado período e três ou quatro anos depois venha a ser também praticado por aquele mesmo grupo econômico, isso não terá o condão logicamente de se tornar pré-evento o juízo anterior. Aqui havia naturalmente em cada caso a efetiva ocorrência do que nós chamamos de conexão instrumental entre os fatos delituosos praticados. Voltando, seu presidente, pedindo venha de estilo a menina, ela atua no caso em espectro, votando no sentido de reconhecer a competência do juízo da oitava vara criminal da comarca de Natal para processar e julgar a ação penal aqui identificada. É, ligeiramente, seu presidente, o que estou anotando no voto e, portanto, acompanho no primeiro, no processo número dois e diviso no processo número três. É o meu voto, senhor presidente. Desmarrador Vivaldo, fazer alguma consideração? Brevemente, excelência, pedindo todas as venhas à divergência, eu mantenho o voto porque, como eu digo aqui, foi disponibilizado, eu digo aqui que, no caso, conexão entre as ações e as ações ocorridas em filiais distintas, com CNPJs diferentes, em períodos distintos, que decorrem de processos administrativos autônomos e geraram débitos tributários e dependentes. E cito duas decisões nesse sentido da minha relatoria que o Tribunal à Unanunidade acolheu no voto que foi agora recente, em 27 de maio. Por isso, com todas as vendas, eu mantenho o voto. Senhor presidente, o relator do primeiro processo, senhor presidente, eu pediria a palavra. Pois não, com o senhor. Por favor, obrigado. Senhor presidente, eu estou aqui ancorado na denúncia do Ministério Público. Apenas para pontuar que esse grupo cometeu, em 68 operações, durante quatro meses, essa alegada apropriação indevida do CMS que teria a pagar cometendo crime tributário, portanto, sonegação fiscal. E existem 34 inquéritos policiais instaurados no ano 2020 para apurar o delito da mesma natureza e 13 no ano 2009, no âmbito de uma delegacia. Então, evidentemente, que o Ministério Público faz a denúncia, que muito bem colocada pelo doutor o João Vânio Rosado, deve registrar, e que me parece que confluem esses fatos para o mesmo processo, na mesma vara. Até porque a produção de prova até não é feita de eventual crime continuado ou não, ou crimes autônomos, o que seja. continuado. Pois é, até peço a observação que não poderia sobreviver a apreciação dessa questão em juízos diferentes. Sim. Em cada um. Então, brevemente, pedindo vênia ao eminente colega, o posicionamento que eu abraço é o que está exposto. Brevemente com essas palavras. Então, alguém gostaria de ratificar o voto do Embarra do Saraje? Presidente, acompanho o eminente relator no primeiro processo, sem dúvida. Já no segundo, com devido respeito à posição do Embarra do Maurício, do Embarra do Claudio Santos, agora, eu vejo que efetivamente o acordo trazido pelo Embarra do Vivaldo foi preciso. Resumidamente, sua excelência destaca. Embora o processo esteja relacionado a fatos ligados à mesma empresa, essa argumentação minha, trazendo naturalmente o atacadão, o idealito apurado nas respectivas ações penais ocorreram em período distinto. Um, em filiais distintas. Dois, cada uma delas possuindo 100 PJ próprio. Três, bem como decorrer de processo administrativo autônomo. Quatro, e cinco, que geraram déficit tributário independente. Então, por essa razão, resumidamente, eu acompanho o eminente relator. senhor presidente, apenas para colaborar com a discussão, nós temos que ver aqui que, primeiro, se trata do mesmo grupo econômico. Todos, pelo menos nesses casos, nesses dois processos, todos praticados, são condutas absolutamente idênticas e praticadas dentro do mesmo período financeiro, em 2017, e numa sequência lógica. Inclusive, um mês após outros. Entendeu? O que faz sugerir, inclusive, como o embarrador Glaucio Sander referiu, a questão da continuidade delitiva. Então, eu digo aqui, são, envolvem possíveis práticas delitivas atribuídas ao mesmo grupo econômico de natureza tributária, deixando entrever hipóteses de concurso de crimes, notadamente o crime continuado. por diversas pessoas jurídicas, pessoas jurídicas diversas, mas todas relacionadas ao mesmo grupo econômico, referentes ao mesmo período financeiro, mesma contadora das empresas e idêntico modus operandi, fazendo decidir a norma prevista no artigo 76.3 do Código de Processo Penal. Em resumo a isso. É um aspecto que, nesse caso vertente, me parece que o CNTJ é o mesmo. o que muda é o controle da filial. Lá o indígena. É o último indígena. É, o CPF da empresa é o mesmo. O que muda, à medida que vai abrindo filial, vai surgindo controle. CPNJs diversos. Está bem? Mas, a denúncia, como o desembargador Cláudio fez, as provas não vão ser apuradas, não são na mesma situação? Não, estou dizendo, as provas não são dentro do mesmo sistema da situação? Não. Então, no primeiro, registrando a divergência do desembargador Vivaldo, no processo da relatoria do desembargador Cláudio, e nos demais, acompanhando o desembargador Cláudio, registrando o voto do desembargador João Rebouças, desembargador Saraiva e a doutora Berenice. Isso colocado demais, acompanhando a divergência. Então, como é, presidente, peraí, no primeiro que ele relatoria do desembargador Cláudio, eu acompanho? Não, e depois, eu estou dizendo do desembargador Vivaldo, é quem está divergindo. No primeiro, foi o único que registrou a divergência. É, e no do desembargador Vivaldo, eu divido. Diverge, está registrado, acompanhar a divergência. Muito obrigado. Então, relator para o próximo, para quem será? Vigílio. É Saraiva. Não, Saraiva. Não, Saraiva acompanhou. Guilhermando. Guilhermando. Pronto. Há algum outro processo independente de pauta? que não tenha sido chamado. Então, declaro encerrada a nossa ordem judicial. É na ordem judicial, desembargador? É, de certa forma, sim. Eu ouvi do desembargador Ibanez, que não está aqui hoje, presente. Está ali. Ah, porque está no outro lado. Mudei de lado, desembargador. Tem evoluído de cadeira de uma maneira rápida demais. Mas eu gostaria de ficar lá na última ainda, mas lamentávelmente o tempo está passando. Me chamou a atenção ontem para um aspecto que eu estou refletindo e gostaria de trazer aos colegas, a questão das provas do concurso do tribunal em que há pedido de anulação de questões. e aí o desembargador Ibanez aventou a possibilidade de trazer efeito extensivo a uma decisão o que poderá trazer, o que poderá provocar fatos absolutamente incompreensíveis que anulando para um ele vai melhorar a nota, mas o outro que teve o pedido não anulado por um desembargador ou um juiz poderá até ser prejudicado. mas eu absolutamente como esses processos vão demorar a chegar a Câmara e o concurso está caminhando e as câmaras não se comunicam nesses casos, eu estou trazendo a reflexão porque evidentemente o efeito extensivo que eu possa dar uma decisão entendendo uma ou duas questões estão nulas suspender aquela pontuação não vai ser o entendimento do colega. Não é, desembargador Ibanez? Então gostaria de ouvir melhor aquela sua preocupação que eu acho que a hora de a gente dividir essa preocupação é aqui para todos os gabinetes. O deputado do cláudio permite dar uma contribuição? Pois não. Aproveitando e a propósito do vossa excelência traz, vossa excelência trouxe uma expressão muito interessante. É muito importante que as câmaras possamos dialogar em casos tais, em outras situações, dialogar para convergir, claro, considerado o entendimento de cada um, mas dialogar entre si é fundamental que isso pode criar insegurança jurídica em algumas situações, não só nesse caso. Mas, desembargador, minha preocupação é que eu me deparei com essas possibilidades. Nós temos no primeiro grau decisões que anulam a mesma questão e outras que não anulam a mesma questão. E temos uma regra de edital que diz que a questão anulada só produzir efeito para o candidato que judicializou. E aí, eu não consegui enxergar que o ato administrativo, aquela questão, é válido para um candidato e não é válido para outro. Em um concurso público em que, se admitir essa possibilidade, um candidato vai pontuar e o outro não irá pontuar na mesma questão que a dura. Então, eu não consigo ver como é que um mesmo ato é considerado válido para um e para outro não, como aquela regra de direito privado em que as decisões judiciais só produzem efeito entre as partes. Essa aqui não, porque a ação é declaratória de nulidade. Ao contrário, se a decisão não declarar a nulidade para um e não poderia aproveitar, impedir a análise do recurso que discute também a validade dessa questão. porque, por exemplo, se o relator de um recurso entender que a questão não é nula, não deve ser anulada, mas o embargador Cláudio entender que deve ser anulada, a divergência é a decisão dele se sobrepõe à minha ou a minha se sobrepõe à decisão dele. O que é que irá valer? Precisamos enfrentar essa situação porque não é possível que o tribunal em suas diversas câmaras profira decisões conflitantes em que o candidato à banca examinadora ficará na dúvida que decisão deverá ser aplicada. A que disse que era válida a questão ou a que disse que era nula a questão. Então, penso que a preocupação é muito consistente e quando nos deparamos com a preocupação temos que pensar em que solução possível. Eu imaginei uma solução que poderia ajudar a evitar esse conflito seria o primeiro relator que declarar nula a questão produzirá e der o efeito eu vou chamar de expansivo porque se ele disser que só vale essa decisão para quem judicializou os demais relatores ficarão com a obrigação de analisar a questão. Mas se ele disser que a questão é nula e essa nulidade alcança todos os demais candidatos o relator seguinte que for examinar a mesma questão considerará prejudicada a análise. Não há mais interesse de outro julgador validar ou anular esse mesmo quesito. Então, vamos supor que se eu tiver um recurso e o embargador dele manda outro recurso em que se discute a validade da mesma questão o que decidir primeiro prejudicará o recurso do outro para que nossas decisões não se conflitem. Essa é uma questão prevista no código evitar decisões conflitantes. Não podemos pensar em reunir todos os processos do concurso todos os recursos desses concursos em um só relator para evitar a decisão conflitante. eu penso que uma das soluções seria quem decidir primeiro a nulidade prejudicará a análise pelos demais. Se decidir pela validade aí não porque o outro pode entender diferente e declarar a nulidade em relação ao argumento ao fundamento ou alguma coisa assim. Estou vendo aqui desembargador eu recebi agora essa questão do efeito expansivo ou extensivo ou ampliativo poderia ser dirimido com o IRDR por exemplo. Inclusive o esbador Cláudio teve informação agora que o esbador João Rebouço está pensando em suscitar o IRDR. Pois é. então é uma forma de a gente chegar ao consenso ou a maioria decidir. Porque as questões também não são somente nulas algumas não são somente nulas sob o ponto de vista objetivo porque eles teriam duas respostas prováveis. Isso. Como eu já verifiquei. Mas o colega pode entender que a outra resposta é a certa. e eu posso entender que a resposta que ele deu é errada. Enfim. É uma maneira da gente conversar a respeito. É isso que eu estou querendo provocar. E a gente pode dar efeito ampliativo ou expansivo. Eu já proferi a decisão em um dos recursos que eu analisei e eu dei o efeito ampliativo. Uma sessão nossa administrativa. O imanês já inclusive proferiu a decisão nesse sentido. Eventualmente houver algum recurso. Na realidade está pendente de recurso. Já foi comunicado na decisão específica do desembargador Ibanejo está pendente de recurso. E oportunamente discutiremos isso. É. E oportunamente. Então declaro aberta a nossa ordem administrativa. Expediente algum? Nenhuma excelência. Nós temos algumas minutas de resolução e homologações e um propósito dentro do projeto de lei. O primeiro é a minuta de resolução que dispõe sobre aquisição, registro, posto de uso e controle e fiscalização de armas de fogo institucionais e servidores do quadro pessoal que efetivamente exerça uma atividade de segurança no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e das outras providências. Adiante que essa resolução foi elaborada pelo Gabinete de Segurança Institucional após contatos com a Polícia Federal porque essa matéria ainda está extremamente confusa no âmbito federal uma vez que horas estão colocando toda essa fiscalização na Polícia Federal e ainda estão mantendo algumas partes no Exército. Então, essa resolução foi elaborada pelo GSI após vários contatos feitos com a Polícia Federal de forma a facilitar os trâmites nossos necessários para essas aquisições e renovações de registro. Estou de acordo? Temos o seguido... Presidente, pois não. Presidente, como o assunto ainda é polêmico, eu tenho tido através da congedoria e contato com os demais estados, é uma mera sugestão que V. Exª adiasse para a próxima sessão que nós teremos mais tempo para estudar o assunto, uma vez que só ontem à tarde, ou caída à tarde, foi que eu tive acesso a esse documento. Mera sugestão minha. Ok. Então, V. Exª pede vista. Peço vista para a próxima sessão. Pode estar bom. Excelente. é achado seu pedido de vista nessa menina de resolução. Muito obrigado. É... do desembargador Gilson. O segundo é o anteprojeto de lei que altera a lei complementar 715-21 de junho de 2002, dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações do Poder Judiciário. Essa situação é a questão da data base dos servidores que foi negociada após exaustivas, reuniões com sindicatos. E... apenas em referência ao projeto que foi inicialmente distribuído aos senhores, houve uma alteração no parágrafo, no artigo primeiro desse projeto, não que tenha alterado a essência do artigo, é apenas porque foi melhor esclarecido a questão do parágrafo único. para as situações que se aplicam aos servidores estabilizados, porque estava tudo contido no único artigo e estava com a redação não muito clara, nós deixamos a situação de forma mais... mais exata o possível. Alguma divergência, algum pedido de esclarecimento? com relação... É, o desembargador Gilson pediu vista. Temos aqui pedido de homologação, estou trazendo para a corte para homologar, a presidência que deferiu a de referendo o pedido de desistência do gozo de férias de folgas compensatórias do desembargador Vigílio. Já havia sido anteriormente autorizado, mas o desembargador Vigílio requereu a desistência desse período. Estamos trazendo apenas para a homologação. Também, homologação da... o desembargador Expedito, ele como corrigedor solicitou a autorização para os entratos do Estado, corrigedor do TRE, do Estado, no período de 24 a 28, do Corrente Afim de Participar do Encontro de Colégios de Corrigedores Eleitorais do Brasil na cidade do Rio de Janeiro. No referido período, da minha parte autoriza... Amém, senhor. As questões de resolução dessa da corte, eu não tenho, serão só essas. Nas comunicações e proposições, inicialmente, moção de congratulação pela passagem natalista do desembargador Vivaldo, o que ocorrerá no próximo sexta-feira, dia 20. Meus parabéns, embarrador antecipado, e também congratulações pela passagem do nosso colega aposentado, o embarrador Ivan Mira Lima, que ocorrerá no próximo dia 23. Também, na ocasião, eu gostaria de propor também voto de pesar, porque ontem, de forma repentina, já na hora, quando eu ia saindo, fui comunicado, faleceu a mãe do senhor João de Deus, motorista da nossa corte há décadas aqui, trabalha com a gente, e a mãe dele, ele recebeu um telefone, lembra que a mãe dele tinha passado mal quando ele chegou lá, infelizmente, ela faleceu. Nossa solidariedade ao senhor João de Deus pela perda tão repentina. Comunicações e proposições, embarrador Mauri. Senhor presidente, eu gostaria só de me associar às proporções de vossa excelência, e no último momento, eu gostaria que vossa excelência transferisse a presidência ao nosso vice-presidente, embarrador Glauber. Transferida, embarrador Glauber. Pois não, muita honra a sua presidência, derrubo a palavra ao embarrador Mauri Moura Subunim. Não, embarrador, presidente, eu gostaria de propor, e eu faço com muita honra e alegria, são duas emoções de congratulações. A primeira, pelo passagem do antalício do nosso embarrador Delgete Chaves Maia. O ocorrido é exatamente hoje, dia 18. Perfeito. Está comemorando do jeito que ele quer, na Fazenda. Pronto, para ele nada melhor, não é? Então, é nossa comemoração de congratulações, com voto sempre de saúde, que é que interessa todos nós. Todos de acordo, aprovada a unanimidade, a segunda proposição do Barro do Amorim. A seguinte, seu presidente, também é uma moção de congratulações, porque hoje é pela celebração dos 15 anos da posse do desembargador Amilcar Maia no cargo do desembargador. Eu nem lembro. Eu vou ir agora dia 23 de outubro. 22 de outubro, 23, salvo engano. 22, salvo engano, que é a mesma data minha, só muda o ano. Eu não lembro. É 22 de outubro, eu tenho certeza. A anotação que eu tenho é 23, mas 22 ou 23 ficará. A única diferença é de um ano somente. O acelerio proposto de um ano antes, 22 de outubro. São 15 anos e como o tempo passa rápido. Passa. Então, todos de acordo, aprovada a unanimidade. Eu tenho 15, eu tenho 14. Devolvo a presidência ao desembargador Amilcar Maia. Agradeço enormemente, principalmente em nome do meu pai. É uma felicidade tê-lo nessa situação com a idade de 89 anos. 89. Mas, está lá. junto da fazenda do jeito que ele gosta. Deixou a família para comemorar. Quem quiser, fosse para lá. Mas, é isso. E, com relação aos 15 anos, eu confesso que eu não me lembrava. Vou procurar depois me certificar se é dia 22 ou dia 23. Eu vou marcar, vou fazer a fecha da pós-vossa excelência. Agradeço novamente a lembrança. Desembargador Cláudio. Excelência, realça o meu voto às proposições postas e, particularmente, não tenho nenhuma comunicação ou proposição. Desembargador Vivaldo. É só agradecer aos colegas a homenagem e a lembrança do aniversário. Muito grato. Desembargador Saraiva. Sr. Presidente, quero me somar às proposições anteriores, em particular, pelo atualista desembargador Deusdete Maia, o pai de vossa excelência, um juiz, um desembargador que realmente foi um exemplo e é para todos nós aqui nesta cor. E acrescento, Sr. Presidente, para propor um voto e congratulações pela eleição da doutora Uelma Maria Ferreira de Menezes, juiz atitulado terceiro juizado especial da comarca de Mossoró para a cadeira número 15 da AMOL, Academia Mossoróense de Letras, cujo patrono é Joaquim Ribeiro Freire e primeiro ocupante da Alva Estela Nogueira Freire. É a minha proposição, Sr. Presidente. Acompanho, mas não fiz porque eu não sabia, não tinha conhecimento. Posso uma vez antecipá-lo. Desembargador Dilermano. Sr. Presidente, quero me acostar a todas as proposições geralmente feitas pelas minhas colegas e notadamente o voto de pesar pela genitora do servidor é sempre muito doído, não é? Mas há um ditado que diz que a morte tudo encerra, mas só morre quem não é lembrado, quem deixa um legado não morre, permanece vivo dentro de nós. E igualmente em relação ao genitor de Vossa Excelência, de Bagador Diodete Maia, que como disse, bem disse, de Bagador Saraiva e Vossa Excelência, também, 89 anos e uma vida de dedicação à judicatura, isso é motivo de muita honra de nos espelharmos nele, que Deus continue com a sua boa mão sobre a vida do Embagador Diodete, da pessoa de Diodete e extensiva seus familiares. Obrigado. Embagador Vigília. Sr. Presidente, apenas me associar às proporções já feitas e aprovadas, não tenho nada a propor. Embagador Ibanez. Amil Camaya, natural de Mossoró, bacharel em Direito pela UFN, graduou-se em 88 e ingressou na magistratura em 1990 e em 23 de outubro de 2008 tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Em conjunto com Vossa Excelência. Sem proposição, Presidente. Só os parabéns ao amigo Vivaldo Pinheiro. Desembargador Glauber. Da mesma forma, Sr. Presidente, que parabenizar o nosso amigo, colega, desembargador Vivaldo, de saúde, felicidades e coisas boas na sua vida. E também ratificar as felicitações ao desembargador de Ordet e aos 15 anos de judicatura aqui no Tribunal de Justiça hoje, dia 23, comemorar o Vossa Excelência. Desembargador Gilson. Faço minhas palavras dos demais colegas, agradecendo também a atenção. Hoje estou participando aqui à distância com razões de saúde. Mas está tudo bem. Deus cumprimenta a todos. Embargador Cornelio. Sem nenhuma proposição, só me associar a todas que já foram feitas, inclusive os parabéns ao desembargador Vivaldo e à Vossa Excelência. Desembargadora Lourdes. Também me associo a todas as proposições que foram lançadas aqui neste plenário e, em especial, parabenizar ao desembargador Vivaldo pelo seu aniversário e à Vossa Excelência, ao seu genitor, também o voto de pesar que foi lançado, e também fazer uma proposição, um voto de congratulações ao desembargador Cornelio, que hoje foi avô, também conhecimento há pouco tempo e parabenizo neste momento. Obrigado. e vai ser muito prazeroso, sem dúvida. Parabéns aqui para tudo que é. Realmente. E gostaria só... É verdade. Nasceu agora o meu segundo neto, Henrique Cornelio, porque coloca lá tudo Cornelio, sendo homem. Olha aí. E nasceu há uma hora atrás. E também de fazer mais uma nota a respeito da Reposjurne sobre o artigo da autoria do juiz de direito Ricardo Tinoco de Góes, que foi publicado hoje sob o título Verdade por Correspondência, Verdade que se desvela, a verdade consensual, como situar a verdade real enquanto pressuposto para o julgamento justo. Esse é o quinto trabalho da edição da revista. Só isso. Nada mais havendo a tratada, quero encerrar a nossa sessão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti